Agora que apareceu os folgados falando de mim, ele tá falando tanto que o Vang tá quebrado, isso e aquilo. Então, Negudi, eu vou te meter a porrada, vou fazer você engolir cada palavra que você tá falando. Então assim, se tu tá desesperado, não precisa me xingar, não? Fala, Popó, para de falar mentira, seu otário. Sabe por quê? Você falou que minha mulher foi lá no camarim seu, depois da luta, foi te pedir pra você me perdoar mais de dez vezes, que ela foi lá te pedir pra... Fala, Popó, seu bobalhão, otário. Tá falando de mim ainda, cara? Para de falar de mim, Popó. É, galera, o bicho tá pegando fogo, o Vanderlei Silva aí tá revoltado aí com as declarações de Negudi. Negudi foi nas suas redes sociais e aí mandou um áudio aí pra Vanderlei Silva aí, galera, um vídeo, tá falando aí pra ele que ele não precisa se desesperar, tá bom? Tem também o Kleber Bambam aí, galera, desmentindo Popó após o Fight Music Night, né? Aí ele e sua esposa aí desmentindo Popó na cara duro. Então quem está mentindo? Vamos ver direto esse vídeo. Vamos lá. Professor, deixa eu te falar uma coisa. Eu já te segui aqui no Instagram, inclusive. Tu é amigo do Verdun, tu é meu amigo também. Então assim, se tu tá desesperado, não precisa me xingar. Não, tu me xingar no teu Instagram não vai resolver tua situação, não vai pagar as contas. Isso aí, pessoal. Tô aqui no meu primeiro turno do dia, aqui na Academia Swimix. Agora que apareceu os folgados falando de mim, vamos ganhar um Easy Money. Será que ele tá falando tanto que o bicho tá quebrado, que isso e aquilo? Então, Negudi, aceito o seu desafio e vamos partir para o próximo passo. Assinar os contratos, que eu vou te meter a porrada. Vou fazer você engolir cada palavra que você tá falando. O grande campeão, o Vanderlei Silva. Quero ver se vai ter coragem de estar nesse rito. Fala, Popó. Para de falar mentira, seu otário. Sabe por quê? Você falou que minha mulher foi lá no camarim seu, depois da luta, foi te pedir desculpa. Foi te pedir para você me perdoar mais de dez vezes. Que ela foi lá te pedir para você me perdoar. Mentiros daí? Você é um mentiroso. Minha mulher é uma médica, uma advogada, uma médica nos Estados Unidos. Bem conceituada. Não precisa de nada disso. Você mentiu. Eu tô com ela aqui para provar que você tá mentindo. Você é um mentiroso. Popó, eu perdi toda a admiração que eu tinha por você. Porque no dia da luta, quando estávamos saindo, fomos abordados pelo seu filho, que pediu para a gente entrar no camarim e falou, tá tudo bem, já acabou a luta, Cléber. Vem, entra aqui para falar com o Popó. A gente entrou, você tratou a gente bem. Eu falei, é um cara bacana, Cléber, sair falando isso. Só que depois dessa mentira, dizer que eu pedi perdão, realmente a minha admiração por você acabou. E aí, Despoz? Você falou que era inventando essa mentira. um corrigido para você, seu Otávio. Isso. E quando terminou a luta, a esposa dele chegou no meu vestiário, a gente comemorando tudo, e ela pediu mais de dez vezes perdão, desculpa. Ele tá aí, bate um papo com ele, para acabar essa história. Ele é chato a si mesmo, entendeu? Fala com ele, perdoe. Pô, Popó, eu nunca falei da sua família. E você falou que a minha esposa foi falar para você, pedir mais de dez vezes para você me desculpar. Você tá mentindo a respeito dela. Então, para de falar besteira e mentira, tá? A realidade, o Brasil todo sabe que você é um mentiroso. Fala, Popó. Seu bobalhão, otário. Tá falando de mim ainda, cara? Para de falar de mim, Popó. Olha o nível que eu tô andando, Popó. Você sabe que nessa luta, eu fiz mais do que o dobro de dinheiro que você. Tô aqui, novamente, outra televisão gravando. Amanhã eu vou gravar outra televisão. Depois eu vou gravar outra televisão. Quinta-feira eu vou gravar o meu podcast, Bambam Podcast, nos Estados Unidos e aqui no Brasil vai ser agora. Fica na sua, Popó. Cala a tua boca, melhor, cara. Tu só fala besteira, pô. Para de falar de mim. Esquece de mim, meu amigo. Vai tentar fazer alguma televisão, pô. Tá dado o recado, otário. Math. Dedicated to all the DJs all over the world.